Pô, 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 pega, 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 pega Se não vai dar certo, se não vai dar certo Vai dar certo sim, vai dar certo sim, Felipe A gente tem que tentar isso, a gente tem que tentar Gente, a gente viu o Face lá embaixo, lá na rua E elas querem pegar e querem jogar um colchão ali na escada Ó, é isso, é isso A gente trava eles aqui porque o segredo é Eles não podem encostar na gente, não é isso? Ah, e tu acha que dois colchões sim vão colocar o Face? Não, mas a gente pode tacar, a gente pode fazer outras coisas Gente, eu acho que não vai dar certo, sério A gente pode tacar o pelo, mas vai atrasar ele É, Felipe, é Será que a gente não pega mais? Será que a gente não pega mais? Não, calma, pega o outro A gente faz um negócio, eles vão saber o que tem Outra coisa também, a gente já não sabe se tem algum Face aqui dentro da mansão também Não, mas acho que não deu tempo, Felipe, desde o barulho, acho que não deu tempo não Como que tu sabe? Ué, Felipe, o barulho, Felipe, não deu, não deu tempo Não tem como saber se algum já entrou ou não Não, mas se entrou, não tá aqui, porque senão eles já teriam subido, você não acha? Isso também é o Face, né, Rafa? Não sei Cadê? Vamos ver se dá pra ver alguma coisa Eles podem achar que tem alguma coisa aqui Calma, Felipe, vê se... Ó, aqui não tem nada, não tem nada Acho que isso aqui vai barrar o Face Não, vai barrar, só que eles vão ficar meio receosos Vai, 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 vai atrasar, vai atrasar ele Não é se ele consegue ver alguma coisa Ai, nele, ele alassou lá Eles estão agressivos Gente, eu sabia, eu sabia Olha lá, viu, eles já entraram Deve ter Face na mansão, já, dentro da mansão, pô Olha lá, tá correndo Ele tá correndo, gente, gente, não vai dar tempo Não vai dar... não, calma Calma, a gente pensa com a atenção Vai, vai, gente, deu ruim, gente, eles vão entrar Olha lá Rápido, rápido! Rápido, vem! Fecha, fecha! Você viu que não caiu no meu colchão? Eu não vi, eu não vi, eu não consegui! Não caiu no meu colchão! Eu não vi, eu não vi nada! Fecha, fecha! Pega a charla! Eu não tô conseguindo, calma! Fecha, 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 fecha! Que loucura, viu gente? Eu falei que não ia acertar o negócio do colchão! Mas também a gente não deu tempo de passar em nada! Aqui gente, põe a pista! Põe a pista! O que que tá escrito? Forca? Gente, como assim? É tipo Forca mesmo! Olha só! Fu, fo, fi, fa... Gente, é tipo Forca mesmo, é tipo Forca! Mas a gente tem que desvendar isso aqui, gente! Deve significar alguma coisa! Fofofia, não fica nada, né? Fi, fi... Face! Face aqui, face! Face! Pode ser! Foco! Isso aqui, que só falta uma letra! Gente, que isso? Gente, é feito! Vai rápido, vai! Bora, bora rápido! Vai, tá vindo! Vai, 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 vai! Rápido! Vai, vai, vai! Tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! Deu ruim, deu ruim, deu ruim! A Stephanie ficou! Eles foram atrás da Stephanie! Vai, Felipe, eles foram atrás da gente! Vambora! A Stephanie, Stephanie, Stephanie! A Stephanie ficou! É para onde? Pra onde, Rafa? Eu não sei, vai pra onde? Eu não sei! Tem uma pistola ainda? blá, blá, blá! Gente, cadê Stephanie? Cadê Stephanie? Fecha, fecha, fecha! Fecha! Fecha ali, fecha ali Rafa! Gente... Deu ruim, deu ruim, deu ruim! Fecha Stephanie! Gente, Stephanie! Ela veio aqui para trás! Eu ouvi ela? Ela veio aqui para trás! Cadê ela? Ela não veio para trás! Será que ela foi pega? Cade a Stephanie! Cadê a Pacifica? Cadê a Pacifica? O Face, o Face O Face, o Face não abre, não abre Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, Stephanie Cadê ela? Ela vem pra cá, ó Ali, o Face, o Face Restam dois Restam dois, gente Eles pegaram o Stephanie Gente, deu ruim, a Stephanie perdeu o jogo, deu ruim Só faltam nós dois, amor, eles querem pegar a gente agora A gente tem um problema Tinha uma locação ali Tem outro Face Tem outro Face, eu vou entrar aqui, Felipe Ei, Stephanie, vai pro rato Vai, vai Vem, Stephanie, vem rápido Vem, Stephanie, vem Gente, vem Ele entrou, ele entrou Ele entrou a força, Felipe Segura Ele vai, Felipe, força Ele vai quebrar a porta Ele vai quebrar a porta Segura, Felipe, segura O que que aconteceu? Stephanie, como você conseguiu se livrar? Gente, rapidinho, eu não tô entendendo uma coisa Como que aquele Face não me pegou? O Face que tava lá no quarto O quê? O quê? Como que aquele Face não me pegou? Calma, como assim? Ele tava escondido no banheiro, aquele Face Caraca, é verdade Ele entrou Eu entrou ali, não vi nada Você foi lá? Eu fui, eu não vi nada Assim que a gente entrou no quarto, eu não entendi nada Como que ele saiu dali Enfim, e agora? Gente, quem a gente vai fazer isso? Gente, ele ficou escondido em cada lugar Mas cadê? Eu tô muito preocupada com isso aqui A gente tem que descobrir isso aqui, ó Pois é, porra Eu acho que ele ficou perto Sério, se mostrou? Sério, naquela hora ele quis correr ali pelo corredor Deu um jeito Mas olha só, gente A gente não pode sair por aqui Aqui tá cheio de Face A gente tem que sair pela janela Vamos sair, vamos sair Não vamos ficar aqui, não Não, não consigo não, não Que isso, amor Como assim que você vai deixar a gente? Não, meu pé tá doendo muito, pô Não dá, não Ah, você não vai? Eu virei o pé, eu torci Sei lá o que que aconteceu Vamos, a gente tem que sair daqui Não, vamos ficar aqui Aqui tá segura Por que você vai sair daqui? Bom, tem que sair daqui Pra quê? A gente tem que conhecer o jogo A gente tem que descobrir isso, né, Stephanie? É Não dá pra ficar aqui agora? Não, então, olha só Vai pra vocês dois vão primeiro Vê como é que tá Se der, vocês abrem aqui Porque eu não vou conseguir pular essa janela, não Tá, então a gente vai dar logo pra poder E a gente pode tentar abrir A gente vai sair os Face Pro Felipe conseguir sair É, tem que descobrir o que significa isso Fá, esse negócio Fá, é Fá, papel Tá aqui, tá aqui Fica com ele, fica com ele Tá Vamos, vamos, vamos Gente, ó Não demora, hein, ó Por favor, com muito cuidado Eu vou ficar aqui esperando vocês Mas, Stephanie Vai, você primeiro Rápido, rápido Cuidado, cuidado Segura Shhh Não, não, não Não, não Vamos Calma, calma 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 O que é isso daqui? O que é isso daqui? O que é isso daqui? Vamos por dentro, vamos por dentro Tô escutando barulho lá Tô escutando barulho lá Tô escutando barulho Tô escutando esse barulho lá Fecha tudo, fecha tudo Você tá escutando isso? O que é isso, Rafa? O que é isso, Rafa? Não passa até aqui, eu não faço Aqui, fecha tudo, fecha tudo Fecha, fecha Rafa Eu já vi aqui Tá tudo fechado, tá tudo fechado, tá fechado Fechado, fechado Tá fechado, fechado Fechado, fechado Fechado, fechado Fechado, fechado Tá tudo fechado Tá trancado, tá trancado Ali Ali Tem fechado Tem fechado Tem fechado Tem fechado Tem fechado Abre A gente tem a chave, você sabe? A gente vai chave Uma pista, uma pista Pega, pega, pega Pega a pista, pega Fumaça 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 Meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai entrar Não Você trancou tudo, né? Tá tudo trancado Fumaça, gente, fumaça Não entendi nada Calma aí, pega aquele papel Pega aquele papel Pega o papel Fumaça Fumaça Será que é isso, Rafa? Fumaça Tem a ver E aquele barulho que a gente escutou? Não sei Gente, que barulho é esse? Eles estão por aí Será que eles conseguem pegar o filho? Vamos tentar abrir aí Vamos tentar É, vamos tentar distrair eles A gente tem que distrair É Ou então tentar abrir lá Sephora Olha ali Ali que tá cheio de fumaça Olha ali Tem uma face ali Tem uma face ali Olha ali Mostra aí Tem uma face ali Tem uma face ali Tem uma face ali Olha aqui Olha ali Olha ali Você não consegue ver Olha ali, gente Tem uma face ali Tem uma face ali Cuidado com ele Cuidado com ele Tem uma face ali Tem uma face ali Tem uma face ali Tem muita fumaça Muita O que a gente faz? O que? Eu tive uma ideia Tive uma ideia Olha ali, tá muita fumaça Felipe Gente, como ficou? Felipe vai ficar sufocado A gente tem que tirar Tem um face lá dentro Tem um face lá dentro Meu Deus Tem um face lá dentro? Tem um face lá dentro E agora o que a gente faz? Felipe não vai conseguir sair da gente Com a sua ideia, fala logo Vamos pra dispensa Vamos pra dispensa Galera, mas tô correndo pra dispensar. A gente precisa tirar o Felipe de lá. Olha, tem fumasa aqui. Tem fumasa até na cozinha. Olha isso, gente. Olha isso, vai. Vai entrar. Veste, veste, veste. Aqui, aqui, aqui. Tem roupa do Face, vai. Veste, veste rápido, veste. Veste, gente. Olha só. Gente, o plano é o seguinte. A gente tem que distrair o Face. O Rebo deixou uma roupa. Então agora a gente tem duas roupas. A gente vai distrair o Face. Pra ver se, sei lá. Só que a gente não quer ser pega. Então a gente vai fingir que nós estamos um deles. Pra distrair, o Felipe consegue sair de lá de dentro. Acho que a gente vai vestir isso rápido. Eu tô conseguindo. Tá muito enrolado isso aqui. Ai, droga. Galera, a gente cobriu uma pista daqui. Se tiverem mais ideias, comente. Muito. Ai, meu Deus. Vai, vai. Você não pode ficar muito colada em mim, porque você tem que filmar. Então se o Face ver você com a câmera na mão, já era. Tem que disfarçar bem, sabe? Verdade. Tem que disfarçar muito, assim. Tá, mas qualquer coisa, quando a gente correr, a gente consegue distrair eles, né? Isso, não. Essa roupa. Não, correr a gente consegue distrair. Ele vai ficar confuso, sabe? Sim. Porque... Dá pra ver o seu cabelo. Bota pra trás? Isso. Vamos, vamos. Peraí, calma. Deixa eu botar minha máscara. Deixa eu botar a câmera. Não, Gustavo. Não. A gente não pode por aqui. Porque eles estão bem aí. A gente tem que ir atrás. Vamos embora. A gente tem que ir atrás. Não pode por aqui. A gente tem que ir atrás. A gente tem que ir atrás. Vamos ver. A gente tem que ir atrás. Ele tá indo! Ele tá indo! Ele tá indo! Vai! 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 Rápido, vem! Vem, vem, vem! Entra! Vem, vem, vem! Rápido, peça, peça! Fecha! Fecha! Fechou! Bota a porta, bota a mesa aqui, bota a mesa! Empurra a mesa pra cá! Empurra, empurra! Rápido! Gente, deu certo o nosso plano! Deu certo! Gente, como assim? Eles estão aqui, eles estão aqui! Eles estão com muita raiva! Eles estão com muita raiva! Eu tô indo desse lado! Eu quero chegar desse lado! Segura, segura! Gente, o que é isso? Vocês são muito corajosas! Cara, você ficou certo! Dentro é fumaça, Felipe! Caramba, vocês viram? Eu consegui abrir um pouquinho da janela, fiquei esperando assim, pela janela, esperando algum sinal, sei lá, alguma coisa! Gente, eu fiquei muito impressionada! Rafa, você foi muito corajosa! Eu pensei que eles iam descobrir! Caraca, eles não descobriram, gente! Eles fizeram assim pra mim, ó! Você viu? Eles fizeram assim, ó! Fizeram assim, tipo uma referência! Uma referência! Eu tava vendo pela agenda, mas assim, pela flechinha! Eu consegui ver sua roupa rosa! Eu vi que era força séria! Vocês não viram, né? Eu não sei, eu não sei! Deve ser a máscara! A máscara não atrapalha a missão! É, a máscara deve atrapalhar a missão! É, é muito ruim! É muito ruim mesmo! Mas assim, quando a Rafa ficou na frente da porta, ele acho que vai dar certo! Porque aí foi a hora que você saiu! Então, tá bom! Só que aí, só que eles ainda foram atrás de você! Eu fiquei com muito medo! Muito medo! Mas deu certo! Então já valeu a pena! Rebou! Lembra que rebou? Deixar da roupa! Deixar da roupa! A gente não pode mais sair daqui, não! Não! E agora a gente tem que focar e descobrir isso aqui! Ai, deixa eu tirar essa roupa! A gente tem que sempre marcar esse ponto de encontro! Quando der algum problema, a gente sempre vem pra cá! Tenta pelo menos, né? E isso eu acho que não tinha nenhum aqui! Eles deram mais alguma pista pra vocês? Olha só! Essa pista eu acho que é fundamental! Olha só que fumaça! É! A gente descobriu isso! É! A gente descobriu fumaça! O que que deve ser as outras coisas? Olha só fumaça! Aqui deve ser face, né? Isso aqui deve ser fogo! Deve ser fogo! E isso daqui? Pode ser faca, pode ser fato! Não! Isso daqui ó! Fio! Eu não faço ideia! São três dedos! Fio? Acho que é fio! Fio não faz sentido! Gente, fiquei com a garganta arranhando, sério! Porque você ficou muito tempo lá! Fazer da fumaça, né? Aquele cheiro muito bom! E a gente correu muito, eu e a Stephanie! Tá, vamos ficar aqui, né? Vamos ficar aqui! Vamos ficar aqui! Galera, deixa o like aí! Que loucura foi essa! Ai, bati meu joelho em algum lado! Não, meu pé também doendo pra caraca! Eu tive que sair correndo! Gente, foi horrível! Foi horrível! Mas valeu a pena, gente! Eu tenho me arriscado! Valeu muito a pena! Porque o Felipe conseguiu sair! Sabe? Eles se distraíram comigo! Acho que eles não estavam! Não era aquele ponto de encontro, sabe? De estar ali os três faces! Tipo assim, quando eu vi que vocês estavam vindo! Que eu percebi pela sua roupa! E aí eles saíram assim, eu falei agora! Você viu que saiu um face de perto? Então, foi isso! Eu tava na janelinha! Saiu um face de perto! Por isso que eu consegui respirar de boa lá dentro! Tinha um face dentro assim, fazendo assim no vidro! Ah, guarda a roupa! Guarda a máscara que a gente tem! Vamos guardar, vamos guardar! A gente tem duas roupas e duas máscaras! Sim! Isso é muito bom! Que a gente pode usar contra eles em qualquer momento! O canal é muito importante de você se inscrever! Pra não perder nenhuma novidade! Não perder nenhum face! Tem muito vídeo legal por aí! Então, se inscreve logo! Um super beijo! E até o próximo vídeo! Tchau, galera! Tchau, gente! Tchau! Tchau!